O Governo Federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. São mais de 156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro. De um lado é mais investimento em tecnologia e inovação. Do outro, mais desenvolvimento para o setor. De um lado é o Brasil investindo em mais competitividade e sustentabilidade, para que do outro o agronegócio produza ainda mais oportunidades para o país continuar crescendo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Governo Federal.